Um idoso de 75 anos foi vítima de um golpe em Poços de Caldas e perdeu, gente, mais de 9 mil reais. Olha que absurdo, hein? Um homem compareceu na base da Polícia Militar na tarde de ontem relatando que foi vítima de um golpe. Para a Polícia Militar, a vítima contou que foi abordado por um homem desconhecido que relatou que o veículo dele estaria pegando fogo ou saindo fumaça, hein? Assim, logo em seguida teria aparecido outro homem e os dois disseram que eram funcionários de uma seguradora. A dupla passou a prometer ajuda ao aposentado e acabou sacando de duas contas dele, na agência da Caixa Econômica Federal, os valores de 4.600 reais e 4.500 reais, totalizando aí um prejuízo de 9.100 reais. O golpe ocorreu por volta da 1 hora da tarde, mas a vítima só procurou a PM às 3 horas e estaria muito nervosa. Não conseguiu descrever as características físicas dos ex-celionatários. Então, é um crime montado que é feito desses golpistas, né? Chega uma primeira pessoa, faz um primeiro contato, uma primeira abordagem. Depois já chega uma segunda pessoa, justamente no sentido de tentar tornar real a situação. Chega também ali para confundir a vítima. A vítima entra nessa confusão. Quando vê, ela já entregou o cartão para a pessoa. Quando vê, ela já colocou uma senha ali no caixa eletrônico sem nem perceber. E, principalmente, as pessoas que são idosas, né? O pessoal da terceira idade tem que tomar muito cuidado. Temos que ter muitas orientações, principalmente você que é filho, você que é neto. Tem que falar com seu pai, com seu avô, com sua avó, com sua mãe. E orientar que muitos golpes ocorrem, tanto com ligações quanto de maneira presencial, que é ainda mais assintoso e ainda mais perigoso para a vítima, né? No sentido de que você está aí frente a frente com criminosos. E, acima de tudo, é desconfiar, não acreditar na fala de ninguém que você não conheça, né? Então, tomar bastante cuidado. Infelizmente, o prejuízo está feito. 9.100 reais que ele perdeu numa confusão que foi criada ali dentro do caixa eletrônico, falando que pegou o fogo do carro, enfim. Um rolo que aconteceu, mas o resultado é igual a muitos outros, onde a vítima tem uma grande perda material. Então, vamos lá.